Os lojistas estão na expectativa que o pagamento do 13º salário contribua para incrementar as vendas. A primeira parcela do abono natalino foi paga no dia 30 de novembro. A segunda deve ser paga ao trabalhador até o dia 20 deste mês. Um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e da Offerwise Pesquisas aponta que os brasileiros devem usar o dinheiro principalmente para compras de presentes de Natal. No centro comercial de Aracaju, movimentação intensa, típica de fim de ano quando a população começa a se preparar para as compras de Natal e Réveillon. O pagamento da segunda parcela do 13º salário deve aquecer ainda mais as vendas. Os lojistas que vêm enfrentando perdas ao longo de 2020 devido à pandemia do novo coronavírus esperam que dezembro seja de alta nas vendas. Juntamente com o 13º, o auxílio emergencial também foi somado. Houve uma injeção pela continuidade que encerrará agora em dezembro de 2020. Então toda essa soma de cifras injetada não só pelo governo federal, governo estadual e governo municipal através do seu pagamento do 13º e das suas folhas, realmente ele é bastante aguardado e deve ter um impacto positivo no varejo de Sergipe durante esses próximos dias. O aumento nas vendas é importante para o setor varejista. O incremento na renda do trabalhador com o 13º salário também acende uma luz para aqueles que estão com dívidas. Usar o dinheiro para limpar o nome e voltar a ter crédito na praça também é uma escolha inteligente e que também movimenta o comércio. Nós temos percebido aqui no SPC Brasil um número bastante acentuado de pessoas que vêm procurar saber os registros que têm em seu nome, como pode negociar as suas dívidas e é claro, isso é fruto da expectativa do recebimento do 13º. O que é bastante salutar, porque uma vez que o consumidor consegue renegociar as suas dívidas, automaticamente ele passa a estar apto a comprar normalmente no comércio e isso acaba tendo uma injeção de movimentação de renda para todo o setor lojista. Este economista também chama a atenção para aproveitar a oportunidade da renda extra e investir numa reserva de emergência. O cenário econômico nesse momento não se apresenta tão ouviçadeiro. Portanto, é de bom ouvir que as pessoas tenham cautela na hora de gastar. O 13º, por exemplo, é bom priorizar o pagamento de dívida, uma vez que os juros estão crescendo, a inflação deverá aumentar nesse primeiro trimestre, agora de 2021 e, consequentemente, quem tem dívidas, essas dívidas deverão se elevar. Quem está investindo em pança está perdendo dinheiro. Então, muito cuidado com o 13º, muito cuidado com presentes nessa ocasião, presentes caríssimos, não vale a pena, até porque você pode criar um problema futuro dado a instabilidade da nossa economia. E aí E aí E aí